Eu queria ter feito esse vídeo até na quarta-feira, né, porque acho que é um tema importante e legal da gente debater, mas, pô, foi dia seguinte de uma vitória muito relevante, eu preferi focar no pós-jogo contra o Flamengo e hoje trago esse debate aqui pra gente porque acho que tem muita coisa a ser dita, muita coisa a ser dita sobre a situação do Vitor Roque, questão do Barcelona, o jornalista espanhol que tem o arroba relevo no Twitter, ele publicou que o Barcelona tá tendo uma certa dificuldade de concretizar o plano, que já era um plano do Barcelona, de levar o Vitor Roque em janeiro pro Clube Catalão no meio da temporada europeia, sendo assim, o Vitor Roque, ele só iria pra próxima temporada europeia, ficaria até o meio de ano no futebol brasileiro, disputaria a primeira fase de Libertadores, se Deus quiser, poderia disputar ali Campeonato Estadual, primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro, enfim, e só relembrando, o que que acontece com o Barcelona? Significa que o Barcelona não tem dinheiro? Significa que o Barcelona tá falido? Significa que o Barcelona vai dar um calote no Atlético? Não, não significa, significa que o Barcelona, ele tá dentro das normas da UEFA e de La Liga, ele tá meio que sufocado em relação aos salários que paga, quanto que arrecada, as negociações que fez, Barcelona é um dos times que menos gastou em negociações nessa temporada, acho que tá, assim, depois do oitagésimo, é uma parada bizarra, porque ele não pode gastar em contratação, tanto que a contratação do Vitor Roque foi, assim, uma demonstração que o clube confia demais, porque o Gundogan veio de graça, o João Cancelo veio de graça, o João Félix veio de graça, e todos passaram por reduções salariais pra chegarem ao Barcelona, então o Barcelona tá rebolando pra encaixar todo mundo dentro dessas regras e que tenha tranquilidade pra inscrever esses jogadores que dão um up no time do Barcelona, que volta a entrar numa Liga dos Campeões de maneira mais forte, né, de maneira mais concreta, tem um time muito bom, acho que a adição do Vitor Roque melhoraria as opções ofensivas, o Barcelona tá tendo o Yamal, né, o Lamino Yamal, garoto de 16 anos, já fez gol até pela seleção espanhola como um dos grandes destaques desse começo de ano, mas o que que eu acho em relação ao Roque no meio do ano ou na virada de temporada brasileira, né? Eu prefiro que o Roque ele vá em janeiro, dezembro, cara, pode parecer polêmico, puta, tu vai abrir mão de seis meses no Vitor Roque, é aquela velha história, né, cara, os jogadores vão, o Atlético fica e eu penso na reconstrução do Atlético a partir do momento que ele não vai ter o Vitor Roque, eu acho muito mais fácil que o Atlético ele possa, primeiro, se reconstruir coletivamente, porque eu tenho a teoria que o Atlético ele vai não ter mais o centroavante como protagonista, isso foi um, uma coisa comum do Atlético nas últimas temporadas, o Atlético tinha o protagonismo coletivo, jogadores que vinham de trás, ponta, camisa 10, não o centroavante, mas quando você tem o Vitor Roque é natural que esse cara, ele atraia mais bolas, que ele finalize mais, que o time procure mais ele, só que eu acho que sem o Vitor Roque a gente vai voltar a ter um time focando em outros cenários, focando em outras posições, esse é o primeiro aspecto que eu acho que faz sentido o Vitor Roque ir para o futebol europeu já em janeiro, e o outro é buscando substituto, se o Vitor Roque sair em janeiro, a gente vai ter um mercado muito mais extenso, com muito mais possibilidades para que o Atlético contrate alguém e esse cara ele se adapte ao clube no momento certo, porque todo mundo sabe que o Atlético ele vai ter trabalho para encontrar o substituto do Vitor Roque, e todo mundo sabe também que o substituto do Vitor Roque não vai ter o nível do Vitor Roque, então ele vai precisar se encaixar mais no time, ele vai precisar se encaixar mais na ideia do treinador, não sei se vai ser o Wesley ou se vai ser um próximo treinador sabe, então acreditar que a gente tem que gastar 6 meses de temporada com o Vitor Roque para a partir daí contratar um substituto, eu não sei se faz tanto sentido, ah Thiago mas contrata o substituto, passa 6 meses com o Vitor Roque e depois esse cara assume a posição, situação, mas pô eu imagino que o substituto do Vitor Roque ele seja alguém minimamente capaz de gerar algum peso ali no ataque do Atlético, não acho que o Atlético ele vai substituir o Vitor Roque com o Zé Ninguém, e o fato de não ser um Zé Ninguém, o fato de ser um cara minimamente relevante podemos chamar assim, eu não sei se ele vai aceitar 6 meses de banco, não sei se um atacante sei lá, um destaque do Huracan, vamos que a gente vai atrás do Cócaro, um destaque do Huracan, bigudo do lá, será que o Cócaro vai aceitar ser 6 meses reserva do Vitor Roque, sendo que ele tem uma proposta de futebol mexicano, ele tem uma proposta do Fortaleza, provavelmente não, então assim, um dos pontos que a gente vai sentar e negociar o substituto do Vitor Roque é a titularidade, que esse cara ele vai chegar pra substituir um atacante de um nível muito alto, se o Vitor Roque ainda estiver lá, não vai fazer tanto sentido, então gastar 6 meses da temporada com o Vitor Roque pode ser um atraso pro Atlético, porque o Atlético não vai ter esse garoto até o final da temporada, se a gente tivesse a garantir que o Vitor Roque ele vai embora só no final de 2024, vai disputar o centenário todo pelo Atlético, aí faria sentido, mas ter um Vitor Roque 6 meses, e a gente vai saber que, porra, apesar do Vitor Roque ser absurdamente focado, eu não sei como vai estar a cabeça do Vitor Roque, me preocupa, a gente teve no futebol brasileiro o caso do André Santos, que voltou pro Vasco, jogou pouquíssimos jogos, sei que é mais específico, mas mesmo assim, foi um case que não rendeu, sabe, então eu fico pensando se é o caso da gente buscar esse tipo de situação, sabe, de dar mais meses ao Vitor Roque, sendo que quem pode ser atrapalhado é o próprio Atlético, o Roque é um moleque que faz a diferença, ninguém tem dúvida disso, mas ao mesmo tempo que o Roque é um cara que faz tanta diferença, o Atlético vai ter que aprender a sobreviver sem o Vitor Roque, né, é uma venda que era muito óbvia, é uma venda que a gente sabia que queria acontecer, mas, assim como Bruno Guimarães, assim como Renan Lodi, assim como outras vendas, o Atlético ele vai passar por um processo de adaptação pra que crie, como eu falei, mecanismos pra atacar de uma maneira eficiente ao ponto de não depender tanto de um centroavante, porque pra mim fica muito claro como o Atlético hoje, ele tem basicamente suas forças ofensivas concentradas no Vitor Roque, que é um cara que dispõe a disputa artilharia de competição, que é um cara que disputa as principais, assim, estatísticas ali de qualquer campeonato, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e é natural, é natural quando você tem um cara como o Vitor Roque que você concentre as suas esperanças e o seu jogo nele, errado seria se o Atlético tivesse um cara como o Vitor Roque e não potencializasse ele como não fez durante muito tempo, então assim, hoje eu sinto que o Vitor Roque é muito mais potencializado do que ele era na era Turra e Filipão, só que não é o suficiente, é isso que eu tento passar pra vocês, o suficiente é o Vitor Roque ser potencializado, fazer gols, mas que a gente também tem um time que entregue gols, com a volta do Alex, com a volta do Cristian, Vitor Bueno entregando gols, Zappelli, Kaká, enfim, e acho que assim, o desafio do Atlético vai ser contratar mais de um atacante, tá, porque eu acho que a gente também precisa pensar no banco, cada vez menos eu vejo o Pablo como um atacante, apesar de ser um atacante que faz um trabalho sujo muito bem feito, de lutar pelas bolas e tudo mais, então acho que a gente vai ter que ir atrás de um atacante reserva, que é uma posição rara no futebol, não é uma posição tão simples de você sair achando no futebol como um todo, isso a gente precisa ter na nossa cabeça, beleza pessoal? tamo junto é nóis, rapaziada, tamo junto é nóis, tá bom? tamo junto é nóis